Não chores a tua sorte, oh meu lindo amor, oh meu lindo velho Que eu de ti nunca me perco, oh meu lindo amor Minha estrela de nós, oh meu lindo amor, oh meu lindo amor Minha estrela de nós, oh meu lindo amor, oh meu lindo amor, oh meu lindo amor A aurora tem um maní, mas tão pequenino, o pai quem será? É o Z da Arroeira, que vai pra Figueira, mais tarde virá No arro de São Vicente, onde há tanta gente, a aurora não está Cala que a aurora não chore, que o pai da criança mais tarde virá Cala que a aurora não chore, que o pai da criança mais tarde virá Cala que a aurora não chore, que o pai da criança mais tarde virá Cala que a aurora não chore, que o pai da criança mais tarde virá A aurora caiu, mas tão pequeno, o pai quem será? A aurora caiu, mas tão pequeno, o pai quem será? A aurora caiu, mas tão pequeno, o pai quem será? A aurora caiu, mas tão pequeno, o pai quem será? Mais tarde virá Cala, que a aurora não chore, que o pai da criança, mais tarde virá A aurora caiu, mas tão pequeno, o pai quem será? Obrigada! 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 Obrigada!